É desgastante. Ser síndico é uma função desgastante. Inclusive, quando a gente abriu empresa, a gente tinha a possibilidade de abrir uma empresa de sindicatura profissional ou uma administradora, né? E aí, como a sindicatura é uma questão muito personalíssima, né? Porque quando você contrata um síndico profissional, você quer o síndico profissional, quer o André. Não quer o Sérgio, você quer o André. Eu contratei o André, eu quero o André. Mesmo que seja quatro horas por semana, oito, o que seja, mas eu quero o André. Isso tira um pouco da escalabilidade. Então, um síndico profissional, ele tem algumas dificuldades e a gente vê no mercado, é claro que dá pra expandir. Mas eles têm algumas dificuldades em ampliar o negócio. Chega num certo tamanho, por mais que ele monte uma estrutura pra ele, ele começa a esbarrar na falta de tempo dele. Com certeza. Junto com o cafezinho do cliente. Ele só toma café com o cliente e faz assembleia, mas começa a ficar, né? Não consegue mais. Tem uma restrição aí. Limite, né? Agora, uma administradora, você, teoricamente, tem uma escalabilidade maior. Porque quando eu vou lá vender eu ou o Sérgio ou o Fábio vai lá vender uma administração tradicional, que seja a mais simples, eles não querem que eu vá lá, que eu feche o relatório financeiro e vá lá prestar contas, tá? Alguém do meu time pode fazer isso. Não é uma coisa personalíssima, tá? Então, são serviços diferentes. Uma coisa que a gente tem é... a gente não verticaliza a atuação, né? Então, a gente não vende mão de obra de recepção, portaria, a gente... Se a gente tem um suporte operacional dentro do empreendimento, esse suporte operacional é pra administração. Interessante. Explicitamente pra administração, sempre. Então, não tem essa coisa... A gente não vai fazer sindicatura profissional. Porque esse é outro segmento. Eu não vou concorrer com o meu cliente. É o cara que me contrata. O síndico é o cara que me contrata. Eu vou concorrer com ele? Eu sou louco? Não. Não faz muito sentido. Outra coisa. Eu vou concorrer com o cara que vende recepção? Eu vou botar uma recepcionista lá? Eu contrato recepção. Imagina se a recepção é minha e se o gestor do prédio lá é meu. Um vai encobrir o outro. Não faz sentido. É o lobo cuidando da galinha. Não faz muito sentido. Agora, eventualmente, crescer pra imobiliária, administração de locação. Então, a nossa estratégia é muito voltada pra horizontalização. Entendi.